Através da poesia 24 de outubro, de 50 ele nasceu Dia 21 de março, 2021 morreu Foi morar com o criador, deixando tristeza e dor Pra os familiares seus Rafael ainda é jovem, com Maria se casou Para criar os seus filhos, esse casal trabalhou Cinco filhos que nasceram, ao lado dos pais cresceram Com orgulho e muito amor Filho de Dona Maria e do saudoso Rafael Odaí, Cida e Gisélia, o Paulinho e o Manuel Jamais será esquecido, seu pai Rafael Querido que está morando no céu Vanessa, Moisés, Paulina João Paulo e Daniela Pauline, Vanderlânia Paloma e Manuela São netos que ele deixou A Maria e o Heitor E também a Gabriela Netos que ele aqui ficaram O Vitor e o Gabriel Lembramos Maria Almira E o Paulo Rafael Esses dois são falecidos Estão com a avó querido Morando com Deus do céu Zé Nilda, Rosa e Silene De Rafael são as noras Seu genro, Nildo, Sargento e Adriano Eu falo agora Lembrei um homem de bem Alfredo Gomes também Que está no reino da glória Os seus amigos Geovânio Josivan e Josivaldo Recorda Rafael Roque Seu amigo no passado Vou deixar o nome escrito Do seu bisneto João Vito Que nessa música é lembrado Do amigo Rafael Vou lembrar os quatro irmãos Se sou rock, lindo e na alva Vivo com a gente estão Zé do rock, liso e a aro Esses dois já viajaram Morar com Deus de Abraão Rafael adoeceu Ao hospital foi levado Pelo doutor Alexandre Duas vezes operado Lutou pra vencer na vida Mas a morte intrometida Chegou no dia marcado Aqui no Pucarata Recordações dele tem Ficou eternas saudades Pra os que lhe queriam bem Já que Jesus lhe chamou Rafael Roque aceitou Morar com Deus de Belém É isso aí meus amigos Essa música é em homenagem Ao saudoso Rafael Roque Que deixou saudade Pra seus amigos E todos seus familiares